Nesses anos que tu passou em Porto Alegre, quais as lembranças que vêm na tua cabeça de uma forma imediata? Muitas lembranças. Eu tenho muitos amigos lá, não só no futebol, sino fora do futebol que eu arrumei jogando lá. Tenho amigos que são gremistas. Sério? Que era complicado na época, né? Eu tinha que comer churrasco com ele meio escondido na casa, né? Porque era gremista. Mas era uma coisa boa, um cantinho, né? Bem escondido. Mas Porto Alegre pra mim é... Todo mundo sempre me fala, qual é o teu time no Brasil? Eu tenho muito carinho pelo Inter. O Inter, pra mim seria o Inter e depois o Corinthians, né? Porque são dois times que eu... Onde eu acho que eles se envolvam muito bem. O Inter porque foi o meu primeiro time no Brasil. Eu não peguei um baita de um time como eu peguei aqui no Corinthians, né? Porque o Corinthians foi diferente, ele tinha um outro elenco. No Inter não foi assim, mas eu passei muito bem no Sul. É porque foi uma porta de entrada, vamos dizer assim, né? Porque tu te destaca muito quando tu chega no Inter. Um time que tinha um rival, e eu como gremista me lembro bem, eu era jovem, porém era uma safra maravilhosa, né? Então os Grenais, eu acho que tu deu um azar da época, porque os Grenais era... Porra, o Grêmio ganhava muito o Grenais naquela época, né? Era difícil combater aquele time do Filipão. Era muito difícil, realmente era muito difícil porque... Aquele time do Filipão foi que ganhou a Libertadores, acho que ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro. O único que nós conseguimos tirar dele foi um campeonato gaúcho, né? Exato. Que conseguimos ganhar. Exato. Mas depois sempre foi um jogo muito difícil porque a diferença de elenco era muito grande. Era uma outra época, o Inter depois também se arrumou muito, mas a tua participação até hoje é muito lembrada. Eu acho que os colorados têm um carinho muito grande por ti. Chegam alguns recados, redes sociais, amigos, desse carinho da tua passagem por lá. Sempre, sempre quando eu faço um posteio no Instagram, sempre escrevem assim, eu boto a camisa do Corinthians, bota o vermelho. Já sempre tem aquela coisa, né? Ou bota o Flamengo. Tudo isso aí, mas a gente tem que complacer todo mundo, né? Eu passei muito bem no Sul. Pra mim é, se um lugar onde eu poderia morar é lá mesmo, em Porto Alegre. Porque eu acho uma cidade muito linda. E tem uma identificação, eu não sei, do castelhano com o Sul, né? É mais fácil, eu acho, que se adaptar. Você acha que entrar pelo Rio Grande do Sul foi legal, né? Foi legal, foi legal porque a cultura é mais ou menos igual. E também a facilidade pra o português, né? Que a maioria ali tem o livramento que fica perto, os brasileiros entendem. Se fala devagar o espanhol, eu entendi já o espanhol. Fala muito bem português, Gamal. Até a gente aprender a falar um pouquinho português, né? Não, mas fala bem. Fala muito bem. Fala muito bem.